olá olá pessoal tudo bem com vocês aqui é o gustavo e aqui vamos dar para vocês uma coisa muito legal que é um jogo feito pelo clã é o fire e host vale por qualquer torneio né vamos lá já foi comprou o snipe então vamos lá continuar já seu áudio só para isso não você fique com o nosso vídeo mais não se esqueçam deixe seu like e compartilhe tudo aqui vai para o canal aqui esse jogo 4 vamos lá aqui em cima no canto superior nós temos um amigo adonis conhecido como ares deus da guerra vamos ver se aquele você vai ser o adonis ou ares ou uma afrodite a deusa do amor grego é que nós temos o jogador vicky pansemir adonis com pressa tizando adonis com pressa tizando eu te falo isso e melhor no gás incluído vou fazer um gato pela boca vai fazer um gásinho fique vai lá escoltar ela vem cá tem uma coisa de errado a coisa de certo não está errado porque isso aqui é muito estranho é só escoltar ele viu em rapá a dos gás dos finarias sem nada mais vai tentar atrapalhar o oponente ali primeiro o hit é do vídeo ele é uma luta não sei por que você ganha as lutas e é próximo é demolidor mesmo o demolidor não esse terminador esse terminador é demolidor o que é rapaz ele tá tirando ali já tá tirando a nossa boa reação do pique aí a tá tirando um canático e no site acabou de sair também tinha vai saindo também você vai estar no recurso ali agora para tirar sua segunda base vai por cima em vamos acompanhando aqui só fabricar aqui sua fábrica vai sair e bora ver aqui como é que vai ser o avanço da base já saiu é bem boa vi que mandou bem nessa agressão inicial do jogador adversário não foi muito eficiente o problema é a sequência dele é um follow-up porque junto com o proxy tem uma fábrica 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 reator ataca que fosse o fico ali por baixo para ver o que eu estava fazendo e que não pode relaxar não fique se o cara começou a utilizar não vá pra todo mundo rapaz faz mais tropas na defensiva e tem pouquíssima vamos vendo ali como é que vai ser jogada e olha aquele terminador ali tá atrapalhando em pois de uma bela defesa no início ele vai avançando vamos ver como é que vai ser e vai sair do que aqui vai sair agora é ciclone é rapaz acho que vai ser dois a dois porque não vai ter como segurar isso aqui é muita tropa do jogador adversário ali como é que você bateria de escudo só agora filho a parte feita bateria de escudo muito antes de ser acontecido e não ver como é que vai ser ali rapaz eu não sei se ciclone ficou bom ou ruim ou se dá na mesma eu sou bem sincero no sentido beleza tem que defender na parte de cima o jogador vc bansa mesmo vamos ver ali como é que vai ser rapaz eu não estou usando a praquê vc por causa de vantagem vamos ver ali como é que vai ser ali rapaz não tá pronta ainda espera ficar pronta bateria vc vc não espera bateria ficar pronta tá com pressa mas tão ciclone beleza vc tá entregando muita tropa pro jogador adversário já sobrecarga ali à toa olha ali como é que vai ser e olha ali como é que vai ser do avanço e gg vitória é isso aí galera muito obrigado por assistir o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhem o nosso canal pelo facebook siga-nos no twitter um abraço e tchau Tchau!